Música Sou o Marcin da Feira, o pé quente de Abricampo. Já entreguei 60 prêmios. Estou localizado bem em frente a rodoviária. Vem comprar comigo. Meu zap é 995376630. Sou Antônio Martins, da loja Variedades Parular. Aqui já saiu 20 prêmios na Rio Casca e região. Compre o Super Vale comigo. Meu celular é 31982445783. Aqui é pé quente. Aqui eu entro da loja Variedades Parular, da cidade de Abricampo, da Avenida Os Guares, do Minas Gerais. No dia de último dia, na semana passada, vem comprar comigo. Meu nome é Augusto. Sou revendedor do Super Vale, aqui no treino do Augusto e da Fonsinho, em Rio Casca, Minas Gerais. Venha comprar comigo. Meu zap é 3171353406. Sou fã do Fabrício do Super Vale e também do Super Vale. Legenda Adriana Zanotto